As exportações do Amazonas para o exterior tiveram queda de pouco mais de 7% em fevereiro, segundo estudo realizado pelo Departamento de Estatística da Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia. Apesar disso, municípios do interior, como Itacoatiara e Presidente Figueiredo, apresentaram bons resultados nas exportações. A China foi o país que mais exportou produtos do Amazonas em fevereiro. Foram mais de 500 milhões de dólares em vendas no exterior. Mesmo assim, os estudos apontam uma queda de 7,25% na balança comercial do Estado. Os produtos mais exportados foram soja e motocicleta. A Zona Franca de Manaus normalmente importa muito mais do que exporta e são, na sua maioria, os componentes para o setor eletrônico que tem um peso grande na nossa pauta de importação. O estudo apresentado pela Secretaria mostra um saldo negativo de 705 milhões de dólares em relação a fevereiro de 2018. Mas nem tudo é motivo para preocupação. A própria Secretaria de Planejamento disse que o município de Itacoatiara apresentou um crescimento nas vendas em relação ao mercado estrangeiro. O município arrecadou um volume de quase 10 milhões de dólares. A cidade da região metropolitana ficou em segundo lugar entre os maiores exportadores locais, ficando atrás apenas de Manaus. No caso de Itacoatiara, a vocação logística para manusear soja é muito importante. Essa soja vem lá do Mato Grosso, principalmente de Balsa, e lá faz todo o processo logístico para ser exportado para a China em grandes navios. Em seguida, aparece o município de Presidente Figueiredo, que registrou exportações no total de quase 5 milhões de dólares com vendas de ferroligas para a Estônia. Em Parintins, o Boi Bumbá Caprichoso inova no Festival Folclórico deste ano. Tadeu de Souza traz as novidades. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia a você que está em casa, bom dia a parintinenses que moram na capital do estado, bom dia a torcedores do Boi Bumbá Caprichoso. Olha, o Boi Bumbá Caprichoso inova mais uma vez no Festival Folclórico de Parintins. Ele vai ter um naipe musical com inclusão social, com inclusão musical. Veja como vai acontecer isso na Arena do Bumbódromo. O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho de Arte do Boi, Eric Nakanomi, durante o ensaio do último sábado no curral Zeca Chibelão. É a primeira vez na história do Festival Folclórico de Parintins que crianças especiais que estudam na Escola Pestalozzi Glauber Viana Gonçalves vão participar da apresentação da Marujara de Guerra na Arena do Bumbódromo. Que é um caprichoso? Então, o pessoal com um boi de arena, mas também com a inclusão social. Hoje aqui anunciamos o naipe de barujeros com necessidades especiais. Nós temos um aluno do Nisseu de Arte, que ele é cadeirante, e que vai integrar a Marujada de Guerra no ensaio Raílson, menino de nove anos, e manifestar o desejo de sair do bairro e caprichoso isso. Vamos ver a gente com a força dessa criança, por ele ter as limitações físicas, mas um coração gigantesco. Era esse o nosso destaque aqui na Ilha Tupinabarana, Festival Folclórico 2019. Vai ser um dos melhores festivais de toda a história do Festival Folclórico de Parintins, com grande movimentação dos artistas de ambos os bumbais. Volto com vocês aí no estúdio. Festa mais que esperada, né, Tadeu? Obrigada. O Grupo Fera da Polícia Civil ganhou um novo integrante. Ele ainda está sendo treinado e, por enquanto, não possui crachá, e só a partir do dia 12 desse mês. Você pode voltar para escolher o nome do cãozinho destemido. Esse é o primeiro cão a integrar o quadro da Polícia Civil e do Grupo Fera, para atuar na área de segurança pública. Ele é da raça Pastor Belga de Malinois, tem dois meses, e está na fase das brincadeiras. O treino avançado será a partir dos seis meses. O adestrador é policial e tem formação em operações com cães da Polícia Militar, com foco em faro de narcóticos e curso de especialização na área, realizado em Córdoba, na Argentina. Está sendo muito gratificante poder acompanhar todo esse processo, desde o início, que aí a formação dele vai ser perfeita, né, vai ser de acordo com o que é exigido para obter um cão policial. Segundo o delegado, a avaliação do potencial do animal, que será realizada ao longo do tempo, vai determinar o tipo de adestramento. Principalmente em relação a faro de narcóticos, armamentos, segurança, ataque, até mesmo em busca de cadáveres, né. E isso, ao longo do período aí do seu desenvolvimento, será verificado e será direcionado nesse sentido. O olfato desses animais é apurado. Ele consegue discernir um cheiro específico, mesmo quando existe mais de um cheiro ao redor. Em breve vai ter um crachá, mas para isso vai precisar de uma forcinha de quem está assistindo essa matéria. E agora chegou um momento muito especial da matéria, eu sei que vocês que assistiram toda a matéria já se apaixonaram por ele, né. Eu também já estou assim apaixonada, mas chegou um momento especial, é o momento em que você vai dar um nome para esse cãozinho que vai fazer parte aqui do Grupo Fera. E se você quer dar sua sugestão, você pode mandar para o arroba delegado Juan Valério com J e você vai dar sua sugestão. Já imaginou esse cãozinho? O primeiro cãozinho do Grupo Fera com o nome que você vai dar? Vai ser legal, né? Pode começar a partir de agora. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Namira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho